e todo o país vão exibir os preços com duas casas decimais, não mais com três, como acontece atualmente. A medida passa a valer a partir do dia 7 deste mês, e é o que determina a resolução de número 858, março 2021, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que deu prazo para as revendedoras se adequarem até essa data. Segundo informou nesta segunda-feira a Agência Nacional de Petróleo, o objetivo de mudança é deixar o preço dos combustíveis mais preciso e claro para o consumidor, aliando com a expressão numérica da moeda brasileira. Os preços deverão ser exibidos com duas casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. A ANP salientou, entretanto, que nas bombas será permitido que o terceiro dígito seja mantido, desde que seja zero e fique travado no momento do abastecimento. A agência entende que, dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia acarretar custos aos agentes econômicos. Como a terceira casa decimal estará zerada e travada, a percepção é que não haverá dúvidas e que o objetivo da regra, que é dar clareza aos consumidores. A agência avaliou que essa mudança não implicará impactos no valor final dos preços e combustíveis, uma vez que ela não trará custos relevantes aos revendedores, nem restrições aos preços praticados. Legenda por Sônia Ruberti